E aí, beleza? Tava aqui tirando um fingerstyle pro canal, coloquei a voz, ficou um resultado interessante, vou mostrar pra vocês agora. Já deixa seu like aí pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas, se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho que eu tô colocando conteúdo todo dia aqui pra gente crescer junto. Olha só que legal, música Onde Você Mora, Cidade Negra, tava fazendo mais um fingerstyle pro canal, comecei a cantar e acho que ficou bem bacana Usar a melodia da música junto com a voz, fica um dueto de instrumento com a voz bem legal, olha só. Amor igual ao teu eu, nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mete Não se repete Amor 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 Cê vai chegar em casa Eu quero abrir Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim Legal, né gente? Na verdade isso não é nada muito novo Muitas e muitas músicas Na verdade uma grande parte delas Utiliza da melodia que tem dentro da música Pra fazer um solo, um arranjo ali no meio Fica muito interessante Eu tenho uma música no canal Vou deixar o card também pra vocês Que se chama Nós É uma canção autoral E nessa canção eu também faço isso Eu utilizo alguns jogos de vozes Faço junto com o violão Até o coro dela do início É acompanhado pelo violão Fica muito bonito É uma dica bacana pra você Quando você quiser dar aquela enfeitada Naquela música que você já toca De repente já faz um fingerstyle Vai cantar Dá uma utilizada Não fica fazendo só a harmonia Sendo que você já tem essa ferramenta pra utilizar Então não se esquece de deixar o like Pra que o vídeo chegue pra mais pessoas E se inscreve aí Que logo vai ter A minha intenção é colocar todos os dias Espero conseguir fazer isso Que dá bastante trabalho pra montar Mas eu acredito que vai rolar aí Todo dia um vídeo novo Com uma dica nova Uma música nova pra gente curtir Beleza? Até o próximo vídeo então Valeu!